Clash Royale 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 Maravilha, Cavaleiro tá no Upgrade já, beleza Agora a gente precisa juntar mais algumas cartas pra continuar no Upgrade Eu quero o Upgrade no Gigante, cara O Gigante é um dos meus favoritos Galera, se vocês apoiam aqui o vídeo de Clash Royale no canal Curta o vídeo, comente aqui embaixo Que eu vou continuar colocando os vídeos, tá bom? Se você não gosta do Clash Royale, já vou falar de novo Não precisa dar dislike, não precisa desligar Simplesmente não assista Eu não vou abandonar o FIFA pra colocar vídeos de outros jogos, tá? O FIFA é sempre o primeiro aqui no canal FIFA é a nossa matriz aqui FIFA nunca vai faltar pra vocês Vamos aqui pra nossa, mais uma batalhinha aqui Se não me engano são 5 batalhas de teste aqui no começo Eu ainda não coloquei nem o meu nome aqui ainda Vamos começar, agora a gente tem que treinar um pouco da defesa Vamos colocar um cavaleiro Vamos colocar as arqueiras As arqueiras também são minhas favoritas também Junto com o Gigante, cara Vou colocar aqui, beleza Vamos dar um gigantão aqui pro lado esquerdo também Já arrepiamos a galera Estamos martelando aqui, o Elixir tá voando E aqui no Clash você usa o Elixir ali da barrinha roxa ali embaixo, né? Então, a gente já tá detonando as duas torres laterais ali Vai só sobrar a torreia do meio Estamos já detonando essa batalha, meus amigos Estamos detonando aqui, ó Vamos acabar Não precisa nem colocar mais carta, né? É até inútil colocar mais carta aqui Não vou nem perder meu tempo Ganhamos mais uma batalhinha, mais três troféuzinhos aqui Faltam mais três batalhas pra gente completar nossas cinco batalhas iniciais, né? Faltam apenas três batalhas ali Mas o que eu vou fazer no próximo vídeo, tá? Esse daqui foi só um vídeo pra ver como é que vai ser a aceitação de vocês Vamos ver que... Vamos esperar passar os segundos do baúzinho Vamos abrir ele aqui Veio algumas moedinhas também, não muito E duas cartinhas Arqueira, mais uma vez Arqueira acho que não tinha vindo outra vez E veio aqui a menininha do mosquete A mosqueteira, acho que é a mosqueteira que fala, né? Veio ela também, cara Uma cartinha nova aí, hein? Cartinha rara Ela é muito boa aqui, muito boa Eu gosto particularmente dessa bruxinha aí do lado, ó Que tá no template aí Eu gosto muito dela, cara Ela é muito boa Bom, galera Se você curte o vídeo do Clash Royale E apoia que tenha mais vídeos desse no canal Não esqueça de deixar seu like Comente aqui embaixo também E se você ainda não é inscrito Se inscreva agora, meu amigo Valeu, galera Falou!